Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, outra vez estou aqui com o meu carrinho Já está até com o capô aberto É o Sherry, né? Para quem está no meu canal Ele sabe, é o Sherry Face 2011. Galera Foi esse dia, deu uma chuva Aqui muito forte na minha cidade E aconteceu que o carro deu uma rateada Ele é de baixa quilometragem Está com 81 mil Agora, então Esse tipo de problema é de carro com mais rodagem Apesar que ele tem 11 anos Mas foi pouco rodagem Eles fizeram essa caixa aqui De ar, aqui tem uma grelha em cima Vou pegar para você ver, que eu já desmontei Essa grelhinha vai aqui Muito chamou de churrasqueira Ela é dali de cima Só que acontece, aqui galera, eles só colocaram Uma cola macia Para vedação Só que Falta um tempo E descolou, falta aqui Aqui já não tem mais E O que acontece? A água lá do para-brisa está descendo Não dá conta de vir aqui Para a caixa de água Para ir lá para baixo Caiu justamente aqui Em cima dos cabos de vela Bateu aqui E rodou aqui Justo no cabo de vela Em cima das velas Então o carro deu uma rateada Isso aí é muito ruim Porque danifica o motor O carro não tem a mesma performance E aí galera, então o carro fica assim Num funcionamento meio ruim Que treme Vibra Fica rateando E parece que é um problema de motor Mas eu consegui ver aqui Dei a pesquisa E estão mostrando aqui No meu canal O que aconteceu Com o meu carrinho Se você conhece alguém Que tem um desse Já manda o link Para ele Para compartilhar E para saber Que isso não é caso De mecânica É só resolvendo isso aqui E agora O que aconteceu? Eu tirei Vou pegar aqui na grade Aqui ó Vou passar A fita dupla face Galera aqui Todinha de novamente Na grade E até aqui Vou mostrar aqui Para vocês verem Coloquei a fita dupla face Aqui na borracha Que ela vai fixar melhor Vou passar A fita dupla face Aqui todinha de novo Né? E Não vou colocar cola aqui Porque vai que eu preciso tirar Né? Eu não tenho um desse material aqui Você pode ver Que ela é um Eu não sei se é por causa A temperatura que eu fiz isso Ou se ela é assim mesmo É bem macia Eu não tenho Essa massinha aqui Parece massa de vidro Então é isso galera O vídeo Hoje aqui no canal Mostrando o meu O meu carro, né? Eu aqui dando A geralzinha nele Corrigindo aqui As coisinhas que estão aparecendo Que deixar ficar pior E passando a dica aí Para a galera Que vai ver Com certeza Que estiver pesquisando Sobre o Cher É 2011 É Pode ser o 2007 8, 10, 11 Mas especificamente O meu aqui Que é o O face 2011 Então Se está É linha de produção Se esse aqui aconteceu Com certeza Que vai acontecer Com outros aí Então fica a dica aí galera Já Não esquece daquele joinha Eu vou continuar fazendo Uns vídeos aqui Do meu Lecheba Para quem está no canal Mais tempo Sabe que eu dei o nome De Lecheba E é isso E é isso Agora que é fácil Nem vou filmar não É só agora Colocar aqui A grade novo Que eu já coloquei A fita do pra face Vou jogar aqui em cima Uma também E fechar E acabou o problema Depois vou jogar Uma água no vidro E vou mostrar para vocês Que não vai vazar Eu podia ter mostrado Antes Acabou Se não passou água Para cá Acabou Tempo de chuva O carro ficar rateando Aí galera Coloquei aqui A churrasqueira No lugar Agora está bem Fixada E bem vedada também Não dá nem para ver Puxar a massa Tudo para lá Coloquei Fita do pra face Tem até um pedaço Aqui soltando Aqui Tirar isso aqui Coloquei Fita do pra face Coloquei também A borracha Com fita do pra face Ficou até um Um pouquinho aqui Sobrando para fora Mas depois eu passo Uma faquinha aqui E corto Está vendo Agora está bem vedada Eu podia ter feito O vídeo antes Mostrando que Pingarra bem aqui Em cima Agora Vou fazer o teste Com a água aqui Olha lá galera Ainda vazou Está vendo Olha aqui Onde veio vazar Justamente em cima Da borboleta Aqui Eu tenho que tirar Esse vazamento Aqui Isso aqui Vai Dá problema Saiu de lá De cima Das velas Mas agora Está caindo Bem aqui em cima Da borboleta Aqui Vou ter que tirar Ainda não vedou Então Eu tenho que colocar Foi justamente Onde que eu puxei A vida do pra face Então tem jeito Não Tem que vedar Tem que colocar Alguma coisa Para vedar Aqui Não pode cair água Nenhuma Bem que É É ferre Está bem Parafusado Aqui Mas não pode Cair água Aqui para dentro Desse compartimento Do motor A água tem que ser Tudo lá para fora Viu galera Deixa eu ver O que eu faço Para arrumar Aqui E já volto Para encerrar O vídeo Mas Pelo menos Aqui a outra Parte Consegui vedar Aí galera Voltei aqui De novo Com o carro Abri o capu Tirei aqui A grade dele Para poder Acertar de vez Que eu fiz Só o dupla face Não resolveu Então galera Eu comprei aqui Silicone Que agora Eu vou isolar Com silicone Fazer um serviço Legal aqui Para tirar Todo aquele vazamento De quando chove Água cai em cima Do motor ali É galera Já passei O silicone De fora a fora Está vendo Agora eu vou acoplar A greia aqui em cima E depois eu remato De novo Com o silicone Por baixo Vamos ver aí Como vai ficar o serviço Se realmente vai isolar A água Aí galera Já Coloquei aqui A greia Em cima do silicone Aproveitei Dei até uma pintadinha Nela Para ficar mais bonita E mais pretinha E já retoquei Aqui também Embaixo Eu agora Acredito Que seja definitivo Eu acredito Que seja definitivo Isso aqui Se por acaso Voltar a vazar Vou retirar E vou colocar Mais quantidade De silicone Porque não pode Pingar nada Aqui galera Para fazer o teste Eu vou ligar A água ali No para-brisa E vamos ver o resultado Já fica a dica Aí O que está acontecendo No meu carrinho Foi esse aqui Vazou água Aqui por motor Caiu em cima Aqui dos cabos de vela E galera Se você está vendo Esse vídeo No canal Conhecer alguém Que tenha Esse carrinho Já falei Compartilhe o link Com ele Para ver E quem tem Um desse aqui Quem tem Um Um carro a xer Um face Igual o meu Deixa o like Se inscreva no canal Deixe os comentários Fala aí Algum problema Que o seu carrinho Pode estar apresentando Quanto tempo Você está com ele Que eu respondo Aqui E posso fazer Outros vídeos Mostrando algum Problema também Ou a solução De algum problema E no caso aqui Não foi problema Só questão De tempo de uso A vedação aqui Ficou velha Soltou E caiu Seria problema Se eu deixasse Continuar Cair na água aqui Então vamos lá Fazer o teste aqui Aí galera Liguei a mangueira E olha A quantidade de água Que está soltando Da mangueira É bastante E resolvi O problema Não está Mais pingando Está vendo Está caindo aqui Vou até Liberar aqui Para vir mais Não está caindo A água Mais Em cima Aqui Onde estava Pronto Ele agora está vindo Para a caixa E está Descendo Onde tem que descer Aqui realmente Aqui é normal descer Está vendo Aqui é o lugar Que ele tem que descer Mesmo Já é o final Aqui da Da calha Aqui é por causa Do parafuso Que tem aqui Mas está fora Não tem nada De eletrônica Aqui caindo Isso aí 100% 100% De serviço Agora Pronto Viu Secou Fiquei muito feliz Que agora deu certo Não preciso mais Desmontar Mais nada Não preciso corrigir Mais nada E está aí A dica está aí Gostou? Deixa o like Deixe seu comentário Se inscreve no canal Se for inscrito E eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Espero vocês Até no próximo vídeo Fui Tchau